E a operação Lava Jato interrompeu o que ele chamou de plano perfeito para o PT se eternizar no poder. Gilmar Mendes disse que do dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2038. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido, o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos e está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro de cletocracia. Isso que se instalou. Isso foi evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defendeu, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro. Porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, infelizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrático. A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões. O Palácio do Planalto não quis comentar. O PT também não se manifestou hoje. Repetiu a nota de ontem em que repele o que chama de impropérios do ministro Gilmar Mendes contra o partido. E afirma que um destempero anti-PT tem se tornado usual. Nós falamos.